Eu me senti muito dona de mim quando eu descobri que eu poderia viajar sozinha, que eu não precisava ter esse medo, enfrentar esse medo do desconhecido, que eu sozinha me bastava. Essa autonomia foi muito importante para a minha vida. A segunda vez que eu me senti muito dona de mim foi quando eu fui aprovada no meu exame de moto, para gerabilitação de moto, num ambiente extremamente, predominantemente masculino, onde nem 10% das pessoas que ali estão são mulheres, e eu não só passei como eu zerei a pista, fiz um exame sem infrações, aquele dia eu me senti muito forte, me senti muito capaz. E um terceiro momento onde eu me senti muito dona de mim foi a primeira vez que eu consegui reagir a um assédio na rua. Eu mandei um dedo para um velho muito nojento que ficou falando asneiras no meu ouvido.